O que é uma poema de amor? Pinceladas Nosso amor sempre foi louco Entre pincéis, giz de cera, caion, borras de tinta, aquarelas e lápis nanqui Sempre te sentindo meu corpo contornando-me, esfumaçando meu corpo com traços de carvão Tuas mãos me apalpavam como se moldasse a pasta Nessa hora ela era tinta, era argila, era pura alegria Resfringava-me toda e me derretia Esborrifava-me em tua cara De vez em quando tu és Tu eras infinita tela que eu cobria com o lilás do meu batom Manchava o teu corpo com a língua O peito, o dorso, o pescoço, a virilha Tu para mim era de papel crepom Origami A arte que gostava de fazer no dia a dia De vez em quando eu mergulho no azul do mar da minha íris Na profundeza do esconderijo abissal Agora bebo a melancolia Não o vinho que nos embriagava Que me fazia dormir como um anjo no teu colo Melancolia Lágrimas secas cristalizadas Tanto choro para pouco poço Pouco fosso para tanta fossa O passado que não se resgata mais Só as sobras do carvão Dissipadas no papel A ausência das ausências Doloridas são as reminiscências Dos gestos e dos toques de tuas mãos Que me acariciava Com o mesmo talento que pintava Os cabelos longos A barba A profusão de pelos Que assanhavam meu corpo Amor que me arrebatava E me fazia querer sempre mais Sempre mais Sempre mais Um amor delicioso Viagem em um delírio pictórico Um amor que não terei jamais Amor que vejo em todo canto No colorido dos grafites Nas galerias que visito No bicho Nos rabiscos Em tudo que deve ser pintado Em tudo que está se descolorindo Saltando das páginas dos livros Encostado nas palavras No reverso do meu verso Em nuvem extingida De laranja cor de brasa No raiar do dia Na incandescência do sol Do meio dia Na nudez do pôr do sol No céu azul Na cor anil Quando foste Mataste-me um pouco Quando foste Deixaste-me um pouco Sigo em frente Um dia frágil Outro corajoso Um dia torpe Outro morno A ausência Maltrata Mas não mata Ora me brindo Ora me levaço Ora me encurralo Ora escapo de mim mesmo Tem dia que anoiteço E amanheço Tudo ao mesmo tempo Angulo o pranto Com o que está no prato pronto Sempre com um sorriso Parcimônio ouro Ainda me preenche Com tuas pinceladas Permanece em mim Perene Como a pintura Com o preste Escalavrado em minha alma Esse poema Eu fiz em homenagem Uma poeta amiga minha E é duro assumir A alma de uma mulher Num poema E é muito bonito Foi muito bem Parabéns Obrigado